Vou passar uma enquete rapidinho, valendo aí 5 créditos, agora Deixa eu ver quem responde isso aí pra mim Pra vocês responder, vocês vão colocar exclamação, vote e o número da alternativa que vocês vão escolher Então, a minha alternativa vai ser alternativa hardware, software e banco de dados Aí vocês vão selecionar a underline, underline não Exclamação, vote, espaço, 1 Ah não, mas a minha alternativa é a alternativa 0, então vocês vão colocar exclamação, vote, espaço, 0 Vamos votar aí pra eu ver quem que já deu uma passeada lá no material Feliz Silveira, o teste funcionou? Pra gente aparecer aqui o teu texto Mais alguém votando, mais alguém votando Colocar o espaço depois do voto Miriane Erle, não esquece de botar o espaço E também Claudinei, coloca o espaço depois do voto Não esquece de botar o espaço, contaram 5 votos porque Vocês esquecem, não é Não é o É exclamação, hein Exclamação, do jeitinho que Claudinei fez agora Desse jeitinho aí, perfeito, perfeito Perfeito Beleza, beleza Vamos ver, tem mais gente aí, vamos votando, vamos votando Vamos ver como é que tá Ninguém vai de uma alternativa diferente, tá todo mundo apostando que é Alternativa 1 Eu tô achando que vocês estão indo na onda e Eu tô só desconfiado que vocês estão indo na onda É Eu tô desconfiado Alguém vai votar uma alternativa diferente? 10 votos na alternativa 1 João Beleza, vamos encerrar a enquete, hein Ninguém mais vai votar? Vamos encerrar a enquete nesse exato momento Stop E eu quero dizer pra vocês Que apesar da enquete que Da opção que venceu Em quantidade de votos ter sido a opção 1 A alternativa correta é a opção 0 As três dimensões do sistema de informação são Organização Tecnologia E pessoas A tecnologia Se subdivide em Hardware, software, banco de dados e telecomunicações E aí pode ter sido bem aí que vocês se confundiram Viu? Foi bem aí que vocês se confundiram Beleza, Antônio Nilson A gente vai estudar isso aí Pra próxima aula Não, não precisa de comando nenhum, Antônio Nilson O comando é só se você quiser participar da enquete Você bota lá uma exclamação vote Não tem comando complexo Se eu quiser ver o resumo da aula Eu boto exclamação reis Não tem nada de mais Viu, Ana Luísa? Tu viu errado, hein? As três dimensões do sistema de informação Pessoas Organização E tecnologia Tecnologia, sim, se subdivide Na maioria das opções Quer dizer, a opção 1 Que foi a que vocês escolheram Ela apresenta Hardware, software, banco de dados Esses três são elementos que compõem a dimensão tecnologia Mas além desses três, tem mais um que é a telecomunicação Então, a dimensão tecnologia se subdivide em Hardware, software, banco de dados e telecomunicações Beleza, ficou claro isso daí? Ficou claro onde que vocês erraram? E não esqueçam, porque isso é fundamental É fundamental esse entendimento pra essa disciplina Viu? É fundamental pra vocês O entendimento desses conceitos Das três dimensões do sistema de informação E cada elemento da dimensão tecnologia Exatamente, exatamente E tá escrito tudo aí no Negocinho aí que tá passando Então, vamos lá O que é que nós vamos fazer? Então, eu queria reforçar esses três conceitos pra vocês Primeiro, pessoas O que é que são pessoas dentro de um sistema de informação? São... É o capital humano Que é necessário pra que se construa um... A aula está sendo gravada assim, senhora Ingrid Ela fica gravada Ela fica gravada e o que que eu vou fazer? Concluindo, eu... Eu baixo o vídeo lá do... Do... Do tweet e disponibilizo ele no YouTube E coloco o link lá na plataforma pra vocês em objetos de aprendizagem Então, ah... Então, estão três dimensões Eu queria que vocês repetissem pra mim aí Quais são as três dimensões dos sistemas de informação? Quais são as dimensões do sistema de informação? Pra que vocês agora escrevessem pra mim aí As três dimensões do sistema de informação? Alguém ajuda o Claudinei? Perfeito Tecnologia, pessoas e organização Beleza? Então, o que já acontece? Quando a gente fala em organização A gente entra na matéria-prima que o contador Que é um dos cursos que está aí Vai mexer Que são as empresas Então, quando a gente fala em empresa O que que se verifica dentro de uma empresa? A gente verifica que a empresa, ela tem uma cultura Ela tem... Ela passa por um determinado clima organizacional Ela tem um modelo de negócio Ela tem um segmento de negócio Todas... Essa empresa, ela é uma empresa que muda rapidamente Exemplo, tem universidades, instituições de ensino Que demoram muito mais a mexer nas emendas dos seus cursos Tem empresas que tem instituições de ensino Que mexem com mais frequência nas emendas dos seus cursos Então, se a gente for comparar um supermercado Como um aqui em São Luís Pronto, o Grupo Matheus O Grupo Matheus é um supermercado que se movimenta com muita rapidez Então, é uma empresa dinâmica Existem empresas que são mais tradicionais Não sei se vocês se lembram do supermercado Lusitana O supermercado Lusitana é uma empresa que Quando o Bom Preço chegou em São Luís Ela demorou muito a se movimentar A se modernizar E aí ela acabou perdendo espaço Isso são características que envolvem uma organização Quando eu falo em sistema de informação Que vai atender uma determinada organização Eu tenho que saber que para cada tipo de organização Eu vou precisar de um sistema de informação Que fica mais adequado Exemplo, farmácia A farmácia precisa de determinados tipos de informação Dos seus clientes Uma instituição de ensino precisa de outros tipos de informação Um supermercado, outro tipo de informação Vocês acham, por exemplo, que o Matheus está preocupado Nesse exato momento em saber como é que está a condição dos seus clientes Se eles estão com alguma dificuldade financeira Se os seus clientes estão com algum problema de manutenção do seu trabalho Do seu emprego É um modelo de negócio do supermercado atualmente Ele não está sofrendo em função do modelo de negócio Que é um modelo de negócio que é de primeira necessidade Então está todo mundo aí correndo para o supermercado Da mesma forma, empresas de internet não estão sofrendo Empresas que vendem internet Empresas de telefonia de forma geral Não estão sofrendo com a crise Porque empresas que têm produtos de videoconferência O Zoom aumentou em 500% o número de clientes O número de usuários lá na plataforma Então é um modelo de negócio que cresceu Então por aí a gente percebe que cada modelo de negócio tem as suas particularidades Do outro lado, varejo Que não é de primeira necessidade Matéria de construção, varejo de roupas Empresas como o CEA, como o Rachuelo, como a Potiguar Esses estão sofrendo mais com a questão da pandemia Porque é um tipo de produto que não é de primeira necessidade E as pessoas, em função dessa retração econômica também Eles estão evitando comprar coisas que não sejam de primeira necessidade Até porque, ninguém está saindo muito de casa Ah, eu vou na CEA, me comprar aí uma grana de roupa Para eu ir para onde? Que ninguém está nem saindo de casa Então tem algumas coisas Que eu estou desconfiado disso também, Ana Luísa Que a internet do Antônio Não está colaborando com ele Mas fica reportando o Antônio Até para a gente Se for necessário a gente dar uma segurada A gente vai se adequando Tranquilo até aqui, galera? Então isso que eu falei foi a respeito de organização Quando eu vou montar um sistema de informação Eu preciso saber que tipo de organização é essa Para saber qual é a informação que vai ser importante Para esse tipo de empresa E aí eu já adianto para vocês Enquanto contadores Aí eu estou sendo mais preciso para a galera de contabilidade Mas só para eu entender mais ou menos Nós temos alunos de além do curso de ciências contábeis Nós temos gestão de recursos humanos É isso? Quais são os outros cursos que tem aí? Mandei para mim só para eu ter uma ideia Porque aí quando eu for falar os exemplos práticos Eu vou direcionando também para a área de vocês Por exemplo, o contador Quando a gente fala em cima de informação Uma das principais Comércio exterior Comércio exterior é chiquérrimo Comércio exterior Eu acho que a galera tem que conhecer bem o inglês Comércio exterior RH e logística Só área top Pronto, então nós temos comércio exterior Recursos humanos Logística e ciências contábeis Beleza Então quando eu falo em recursos humanos Imaginem o tipo de informação Ah, e marketing Marketing é uma das minhas áreas atualmente Eu estou fazendo pós em Gestão de marketing, inovação e experiência do cliente Lá em NOMDB Gestão financeira Eita, olha Gestão financeira E recursos humanos Nesse momento de crise São áreas fundamentais E que dependem drasticamente De sistemas de informação Vou exemplificar para vocês Muitas empresas estão passando por esse momento De dificuldade financeira Que vem lá dos seus clientes Que nem todos os clientes Estão tendo condições de manterem aí O serviço Com isso A tua gestão financeira Tem que saber como é Que vai Marketing é top Como é que vai manter a saúde dessa empresa E aí para isso Ele precisa saber Qual é o recurso de capital que eu tenho Quais são as opções De aquisição de capital Por onde é que eu posso adquirir outros recursos Por onde que a minha receita está entrando De que forma que a minha receita está diminuindo Isso tudo são sistemas de informações Tudo são informações Olha em um sistema de informação Gestão financeira Processos gerenciais Rapaz, é só tecnólogo top Eu fiz tecnólogo em gestão empresarial Gestão comercial Olha, gestão A área comercial Eu considero uma área Eu considero o pulmão da empresa Porque através da área comercial É que entra recurso externo Na organização Se não Através Se não pela venda A venda é que propicia Que outros clientes Entrem na instituição E tragam recurso externo E aí é que eu gosto de comparar Com a questão do pulmão Porque o nosso sistema respiratório Que é um conceito que a gente vai já falar O nosso sistema respiratório Traz o oxigênio E aí o pulmão é que absorve Esse oxigênio Para levar para a empresa Sim Então quando a gente fala Em gestão financeira A gestão financeira Precisa saber como é que está A qualidade dessa receita Os riscos que existem Dessa receita diminuir Como é que estão os custos Como é que estão A aplicação dos recursos Para que se consiga sobreviver Em um tempo como esse Ou do lado dos recursos humanos A gente precisa saber Como é que está a situação Dois Tranquilo Antônio Tranquilo Então a gente precisa saber o seguinte Do lado dos recursos humanos Vocês imaginem que existe um monte de gente Que está Todo mundo trabalhando em home office Vocês imaginam o que é controlar O desempenho Dessas pessoas Desses profissionais Tranquilo Antônio Você imaginou o que é Manter a produtividade Você conseguir avaliar desempenho Você conseguir Analisar indicadores De performance De recursos humanos Em um momento como esse É fundamental que você tenha Tecnologia Que você tenha informação Que lhe traga Esse tipo de situação Recentemente eu mesmo Tive que preencher Um formulário Que tinha Que tinha a ver Com a minha equipe Então eu tinha que falar Mais ou menos Como é que estava O trabalho da minha equipe Para que a gente justificasse Para que a gente demonstrasse Para o nosso recursos Para a nossa área de recursos humanos Como é que está sendo desenvolvido O nosso trabalho Aí também Mais alguém está com problema De travamento? Então o que acontece? Beleza Então o que acontece? Isso tudo são necessidades de informação E aí eu pergunto para vocês Para que serve a informação? Para que serve a informação? É para a gente guardar? Vamos pegar a informação aí Pegar por exemplo A área de contabilidade Existe um relatório Que eu considero Que para vocês é fundamental Chamado demonstrativo De resultado do exercício Que é o DRE Esse relatório é fundamental Para os clientes de vocês Só que muitas empresas Ainda tem dificuldade Em enxergar a contabilidade Como uma área Gerencial Como uma área estratégica Da empresa Que vai trazer Aconselhamentos Importantes Então Aí é que tem É que o contador Tem que ter essa sacada De saber Extrair o melhor Da informação De uma empresa Que é para ele conseguir Falar e fazer Aqueles melhores Aconselhamentos Eu já vi o contador Dando show Em reuniões aí De gerentes Explicando Cada detalhe Minuciosamente Como é que funciona O demonstrativo de resultado E explicando Cada um daqueles itens Como que De que forma Que ele estava interferindo Influenciando no resultado Operacional da empresa E isso é Uma Informação Que está sendo tirada De um sistema De informação Quando a gente fala Em sistema Existe um conceito Genérico De sistema Que é Um composto De entrada Processamento E saída Todo sistema Possui uma entrada Um processamento E uma saída Ainda agora Eu falei para vocês Do nosso sistema respiratório Entre oxigênio E aí o nosso pulmão Varado Aquela filtrada E leva para a nossa Corrente sanguínea O oxigênio Tanto que Nessa questão Do Que nessa questão Do Deixa eu ver aqui Aí Faz sentido Viu Monteiro Faz sentido A questão Do Deixa eu ver Se eu consigo Diminuir Essa Essa qualidade Porque durante a live É capaz dele não liberar Para eu diminuir Ele não vai liberar Para eu diminuir A qualidade A gente vai apanhando Hoje E aí na próxima A gente revista Isso aí Amanhã Eu bato um papo Amanhã Eu bato um papo Com vocês No whatsapp Para a gente Revisar Esse modelo Ver como é que ficou Se Ah entendi Então Beleza Beleza Então É Para a gente Mas de qualquer maneira Eu quero assim Para mim é fundamental Esse feedback De vocês Professor Eu tive aula Com o Hangouts E eu achei melhor Do que esse modelo Aqui Eu tive aula Com o Meet E achei melhor Do que o Hangouts Eu tive aula Com o Zoom E eu achei melhor Do que todos esses E esse modelo Aqui do Twitch Eu não estou achando legal Então Isso aí Eu quero que fique A critério de vocês Porque O mais importante Que para mim Se eu vou pelo Meet Se eu vou pelo Zoom Se eu vou pelo Hangouts É só mais uma forma De chegar até vocês E para mim O fundamental É essa experiência Se para vocês Uma experiência Mais tranquila Uma experiência Mais agradável Dependendo da plataforma E vocês me sinalizem Para a gente E se Para vocês Irem Para vocês Irem Me conduzindo Eu quero que vocês Me conduzam Porque eu quero realmente Que seja uma Uma aula interessante Eu não quero que seja Uma aula É Eu não quero que seja Uma aula chata Sabe Aquela coisa A gente pegar o PowerPoint Ai ai Ficar aqui repetindo Aquele PowerPoint Aquela coisa sem graça Eu quero que seja Uma coisa Não precisa ser Diferente tono Não precisa ser Melhor do que ninguém Mas que seja Realmente agradável Para vocês Então Se vocês tiverem Alguma sugestão Professor Gostei aqui do Twitch Mas poderia fazer Tal coisa Poderia diminuir As firulas Tira os comandos Que seja Uma coisa Que seja interessante Para vocês Então Quando a gente Fala em sistema O coronavírus Qual é Uma das formas De se medir Como que Que está a pessoa Quando ela é afetada Pelo corona É Eu tenho até um reloginho Aqui O Shigling Que ele fica medindo A taxa de oxigênio No sangue No sangue E aí Depois desse negócio De coronavírus Eu não usava Isso aqui Para nada Esse negócio Nunca que eu usava Esse negócio De medir Percentual De oxigênio No sangue Agora Depois do coronavírus Qualquer Qualquer Faltazinha de ar Às vezes A falta de ar De ansiedade Que não tem nada a ver Com o pulmão Nada Eu já estou aqui No reloginho Deixa eu ver Como é que está Minha taxa de oxigênio E tal Isso é uma informação Isso é uma informação Que a gente está obtendo E Obrigado Viu China Inbox Obrigado Valeu Valeu Então O que acontece Isso é uma forma De a gente medir Como é que está A saúde Do nosso organismo Porque o coronavírus Ele afeta Um dos principais Problemas O que de fato Leva ao óbito É a Inflamação Nos pulmões E O que que isso Acarreta A A A Assim A diminuição Do oxigênio No No organismo No sangue E aí O que que acontece Mas voltando Na questão Do Do sistema De informação Beleza Da questão Do sistema De informação A gente Pega O ar Ele dá aquela Filtrada E Bota o oxigênio Então qual é a entrada A entrada É aquele ar Ioda A ioda Acho que está mais Porque no meu caso Não vai fazer Muita Muita diferença Agora o ioda Então o que acontece Qual é a entrada Do nosso sistema Respiratório Entra lá O nosso ar Entra aquele ar Cheio de impureza De um monte de coisa E aí O nosso sistema Que é o pulmão Vai lá e filtra Elimina o que não for necessário E Joga a nossa corrente sanguínea O nosso oxigênio Isso é um sistema E o sistema de informação Faz o que Então o sistema Respiratório Transforma ar Em oxigênio E o nosso sistema De informação Faz Transforma o que No que Qual é a entrada E qual é a saída Quero ver quem me diz aí Vou botar uma pressão De vocês aqui Amor, quem me responde essa Quero ver quem vai responder Essa daí Qual é o que Qual é a entrada E qual é a saída De um sistema De informação Se não responder Quem vai me dizer Essa daí Quero ver quem vai me dizer Essa daí Pra gente entrar Pro nosso slide Porque nosso slide É um vídeo Nosso slide É um vídeo Da segunda guerra Que pra mim Eu nunca vi Uma aula De administração Melhor do que aquela Eu não Eu não jogo LoL Eu não jogo LoL Chainbox Eu não jogo não Isso aqui Foi tudo Ideia dos alunos De sistemas Eles que Foram me Me dando as ideias E aí E aí Eu só fui Na onda Mérito deles Principalmente De Miriam Que foi aquela Aluna que entrou Agora aí Pra dar uma Curiada Perfeito Pronto Ana Luíza Entradas São dados E a saída E a saída Olha Se juntar O que Ana Luíza E Miranda Estão falando Dá pra gente Chegar numa conclusão Então aí Como é que funciona Esse sistema Me informe aí Informações Entram O que que entra O que que sai Pronto 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 É isso aí Então entram Dados E saem Informações O que são Dados Dados Vamos lá A situação Vamos lá Deixa eu ver aqui A idade de um determinado aluno A idade de um determinado aluno É um dado É só um fragmento De informação É um pedacinho Da informação Só com isso Eu não consigo Tomar muitas decisões Eu tenho mais Imagina que tem uma instituição De ensino Com 10 mil alunos E aí Eu quero saber Se eu vou investir Por exemplo Em ferramentas De aula ao vivo Que sejam Em ferramentas De aula ao vivo Que sejam Pela internet Pronto Eu vou investir mais Em aula presencial Ou em aula Pela internet Aí eu posso Verificar de repente Fazer um estudo Do meu público Dos meus alunos Para saber Se eles tem desenvoltura Com atenção na internet Se eles tem Qual é a faixa etária deles Então Se eu pegar Só o dado de um aluno É Eu só com o dado desse aluno Não tenho condições De tomar a minha decisão Mas se eu reunir Os dados De vários alunos Como A data de aniversário Aí eu tenho a idade De todos os meus alunos Aí eu consigo saber As faixas etárias Predominantes Desses alunos Aí sim Com isso Eu consigo Tomar uma decisão E aí quando eu falo Tomar uma decisão É um outro sistema Que é o sistema decisório Então eu tenho aqui Dados Passam pelo sistema De informação Viram informação A informação É o que é A saída De um sistema De informação Ela vira Entrada Em um sistema De decisório Então quando Vocês Gerentes comerciais Quando vocês Pessoas de exportação Aí Gestores de recursos humanos Foram tomar as informações De vocês Foram Foram Rodar os processos De decisório De vocês Vocês vão fazer isso Com base em informações Que serão Retiradas De sistemas De informações Que são específicos Para a empresa Onde vocês irão Atuar Os dados Entram no sistema São processados E geram informação Perfeitamente Isso daí É esse Esse aí Que é Essa aí Que é a regra De um sistema De informação Perfeito gente E o cruzamento Das informações Geram O conhecimento Que é o que acontece Eu sou um gestor De RH Imagina que eu sou Um gestor de RH Aí eu pego E obtive Minhas informações A partir dessa informação Das informações Que eu tenho Dentro da minha empresa E aí como A Ana Luísa Bem mencionou Eu tenho Eu reunindo Vários tipos De informações Da minha empresa Aí eu passo A conhecer A minha área De recursos humanos Dentro Daquela empresa Então eu passo A ter conhecimento A partir desse conjunto De informações Eu vou Criando Conhecimento A respeito Da minha empresa E quando eu falo Em recursos humanos Eu estou falando Em conhecimento Específico Do meu setor De RH Ah não É o da gestão Financeira Então eu vou reunir Informações Para eu ter Bastante conhecimento A respeito Da saúde financeira Da minha empresa Beleza galera Então agora O que a gente vai fazer Eu quero que vocês Deixem bem na mente De vocês Essa questão Do Essa questão Do Desses elementos Três dimensões Pessoa Organização Tecnologia Tecnologia Se subdivide em Hardware Software Banco de dados E telecomunicação Outro ponto importantíssimo Olha qual é o nome Dessa disciplina Qual o nome Desse modo Desse componente Curricular Quem me responde Essa Seria análise Administrativa Não Seria Matemática Para negócios Também acho Que não Seria Cálculo 1 Sistemas Integrados Perfeitamente Rapaz Olha As minhas Estão Super Antenadas E age Sistemas Integrados Então Quando Vocês Se deparam Com esse nome Sistemas Integrados É difícil demais É difícil demais Quando vocês se deparam Com esse nome Sistemas Integrados O que vem à mente De vocês Então Sistemas A gente Já tem Uma noção Do que Seja Na verdade Vocês já sabem O que é um sistema Quando a gente Fala em sistemas Integrados Eu inclusive Dei um exemplo Para vocês O nosso sistema Respiratório Ele está integrado Aqui Ao nosso sistema Cardiovascular Porque ele Manda o oxigênio Para o nosso sistema Cardiovascular Na verdade O nosso Corpo O nosso organismo Ele é um composto De sistemas Que são todos Integrados Que um Manda Substância Para o outro E o que seria Um sistema Integrado Nesse contexto Empresarial Nesse contexto Corporativo No contexto Organizacional Me informem aí Quero ver Quem vai me responder Essa Essa é um pouco Mais difícil O que seria Sistemas Integrados No contexto Organizacional Vamos ver Quem se lembra Tem a ver Tem a ver com isso Ana Luisa Sim senhora Tem a ver com isso E tem a ver também Quando a gente fala Esses sistemas Integrados Imagina que vocês Contadores Vamos pegar aqui o exemplo Vamos pegar o exemplo De todo mundo aí junto Então eu tenho o pessoal Da gestão financeira Tenho a galera Do recursos humanos Tenho a galera De marketing Tenho a galera De ciências contábeis Os contadores aí Plataformas variadas Pronto São plataformas variadas O que que eu vou Classificar como Plataformas variadas Eu vou chamar De sistemas Que seriam as plataformas Para cada setor Então A galera de RH Vai usar A parte que fala Lá de recursos humanos Então vocês vão ter Uma ferramenta Para fazer um processo Seletivo Vão ter uma ferramenta Para fazer Treinamento E desenvolvimento Para fazer Um acompanhamento De desempenho Uma avaliação De desempenho Dos funcionários Vocês vão ter Plataformas Para isso A galera de gestão Financeira Vai ter lá Como fazer Uma cotação Não desculpa Cotação Que faz o pessoal Do compras Vocês vão ter Uma ferramenta Onde vocês vão conseguir Colocar os títulos A pagar de vocês Vão conseguir fazer Os pagamentos Vão conseguir Fazer uma leitura Do que vocês tem Para receber Isso é uma plataforma Da galera Do financeiro A galera da logística Vai ter uma plataforma Que a gente chama De WMS Olha a galera da logística Anota isso aí WMS TMS E OMS E esse OMS Não tem nada a ver Com a Organização Mundial Da Saúde WMS É o sistema De armazenamento Sistema de armazenamento Quando você compra Um produto Você vai precisar Saber dentro Do seu centro De distribuição Onde é que você Vai colocar esse produto Para isso Existe um programa Chamado WMS Que aí ele vai determinar Qual é o melhor local Dentro do armazém Qual é o pallet Qual é a rua Que você precisa Colocar aquele produto Para depois você Conseguir retirar ele Da maneira mais fácil TMS É o controle de transportadoras De transporte Então eu vou fazer entregas Eu preciso ter um controle Dos meus caminhões Controle de rodagem De desgaste de pneu De manutenção Isso é o TMS E do outro lado Eu tenho o OMS Que são as ordens De servir As ordens de entrega Tem aqui os meus As minhas notas fiscais Imagina que vocês trabalhem Lá no centro de distribuição Do supermercado E aí vocês tem um monte De nota fiscal Para entregar E aí vocês vão pegar E organizar Fazer a separação De todos esses produtos Colocar isso lá Organizar por nota Para vocês despacharem Tudo isso que a gente Está falando é de logística Isso vai compor Isso vai compor A plataforma Que a Deise Que a Deise Estava mencionando Então a plataforma De logística Vai ser uma A plataforma De recursos humanos Outra A plataforma Financeira Vai ser outra Aí vocês imaginam o seguinte Lá no meu Recursos humanos Eu preciso fazer Contratação Para fazer Ou eu preciso Fazer treinamento Para eu fazer treinamento Eu não preciso De dinheiro Eu vou pagar O treinamento Que eu preciso fazer Para os meus funcionários Esse dinheiro Vai sair de onde? Não vai sair do financeiro? Então se eu fizer Alguma movimentação Aqui dentro Do meu sistema De recursos humanos Que envolva Gasto Essa informação Ela tem que cair Também Lá no meu sistema Do financeiro Porque aí a galera De gestão financeira Vai em tempo real Conseguir saber Que lá no recursos humanos Eu estou tendo Esse gasto aqui Com treinamento Do lado Coladinho com recursos humanos Eu tenho Departamento pessoal Que calcular a folha De folha de pagamento Então quando a folha Disser assim Olha Eu tenho que fazer O pagamento Da minha folha Que custa Não sei quantos mil reais Na hora que ela fizer isso Lá no financeiro Tem que cair Dizendo que houve Esse gasto Relacionado A pessoal Quanto é que o setor O pessoal de gestão financeira Está avaliando tudo isso Quanto é que o setor De TI Está me Me custando De recursos humanos Quanto é que o setor De TI Está me demandando De treinamento Que treinamento Já está lá no recurso humano Quanto é que eu estou gastando Com o pessoal Lá no meu setor De logística Tudo isso São informações Que são específicas De cada setor Mas elas não podem Ficar específicas Só naquele setor Tudo que acontece Em um setor Tem que ser enviado Para outro Como é que isso Funcionava antigamente Era tudo isolado Então se eu quisesse Saber uma informação Tinha determinado setor Eu tinha que ir Lá naquele setor Para eu conseguir Colocar aquela informação Eu não tinha como Buscar isso Através de uma integração Que a integração É esse trânsito De informação Entre setores Tinha ali no Canto da Fabril Onde hoje tem uma concorrência Tinha um Armazém Alencar Diamante E esse Armazém Alencar Diamante A gente Entrava lá No salão de vendas O vendedor Atendia a gente Ele preenchia lá A nota Tudo bonitinho Como é que era O que a gente queria Comprar os produtos E aí depois Ele dizia assim Agora você vai descer bem aqui Você vai comprar a prática Você vai descer bem aqui E vai passar as informações Para o pessoal do crédito A gente entrava lá Com o pessoal do crediário E aí eles perguntavam As mesmas coisas Que a gente já tinha falado Para o vendedor Então ela tinha que ir lá Manualmente Incluir os títulos Que serão de 12 parcelas Ela tinha que incluir 12 parcelinhas Lá botavam os valorzinhos Das parcelas e tal Tudo manualmente Por quê? Porque a informação Que nascia lá Na área de vendas Não era enviada Para a área de crediário E aí depois Alguém se tocou Cara, mas peraí Se eu pegar Essas informações Que estão aqui E criar uma rotina Um programa de computador Para enviar esses dados Lá para o setor de crediário Eu vou levar esse trabalho Porque eu não vou mais Precisar de uma pessoa Para ficar digitando nisso E isso é um sistema Integrado A partir do momento Que eu tenho Esses sistemas aqui Conversando Eles estão integrados Porque eles estão trocando Informações entre si Fechou? E isso envolve muito Contabilidade Viu galera? O setor de contabilidade Inclusive tem uma coisa Chamada integração contábil Porque tudo que acontece Na empresa Vocês sabem Que tem que ser Que tem que repercutir Lá na contabilidade Ah, eu fiz um pagamento De um título Ah, o pagamento do título Teve o valor Teve tanto de multa Teve tanto de juros Então isso tudo Eu vou ter que traduzir Em movimentos Em lançamentos contábeis E incluir lá No meu sistema contábil Antes isso era feito Manualmente Tanto que Antes de ser comprada Eu sei se deve ter conhecido As lojas Gabriela Nas lojas Gabriela Tinha um setor De contabilidade enorme Antes de ser feita A integração contábil Porque eles tinham Que pegar Que inclusive Uma das coisas Que eu acho que foi Monteiro Dan Monteiro Que falou Da demora Para o fechamento Do demonstrativo De resultado do exercício E muito se deve Por quê? Porque tem muitas informações Que são essenciais Para o demonstrativo De resultado Que dependiam De lançamentos manuais E aí Esses lançamentos manuais Além de serem muito demorados Eles também Não eram tão seguros Então tinha que ter Um sistema De conferência Constante Que as pessoas iam digitando Às vezes digitavam Coisa errada E aí tinha que ficar Alguém lá o tempo todo Conferindo E aí conferia Dava erro Volta Relança Então criava-se Um monte de problema Que fazia com que A contabilidade Como um todo Demorasse muito Para ser fechado E aí com o processo De integração A maioria das transações Que ocorrem na empresa São feitas de forma automática Então terminou o movimento Dependendo do nível De integração O seu sistema Já está pronto A sua contabilidade Já está Já está ali no ponto Para você fazer As suas aferições Mas isso depende Do nível de integração E foi uma das coisas Que reduziu muito O setor de contabilidade Porque antes Tinha muitos auxiliares De contabilidade Que faziam esse trabalho E quando se faz A integração Esse trabalho Essa necessidade De ficar se redigitando Esse tipo de informação Ela acabava Não tendo mais razão De existir E aí por isso Acabava se reduzindo muito E o papel do contador Ficou Ficou cada vez mais Se direcionando Para a questão gerencial Então o contador Tem um papel fundamental Ele tem um papel Bastante estratégico Para a organização Principalmente para aquelas Que sabem enxergar o valor Que tem dentro De uma informação contada E essa questão Da integração Acabou Por um lado Ela teve esse problema De desempregar muita gente Por outro lado Ela deu para o contador Essa condição De tomar decisões De fazer os aconselhamentos De forma mais ágil Porque ela conseguiu Ganhar muita velocidade No momento De fechar sua contabilidade Exatamente Monteiro A emissão da nota Fisca eletrônica Ela configurou Uma integração Entre a empresa E o fisco Porque no momento Que você vende Você já envia Esse sistema Para a receita Para a receita estadual Inclusive Já existia A integração Entre a receita Só que essa integração Era feita Através de arquivos Se não me engano Ela se integra Tinha Tinha Alguns tipos de arquivos Que eram enviados Só que tinha Uma periodicidade Não sei se era diária Não sei se era mensal Mas você ia lá E enviava O arquivo Que continha Todo o seu movimento O movimento Da sua empresa Naquele período E aí Você já estava Fazendo essa integração Com o tempo Essa integração Foi evoluindo Porque agora É em tempo real Meu irmão Para vender Você primeiro manda A receita autoriza A emissão da nota fiscal E aí Depois é que você consegue Imprimir a nota fiscal Para o seu cliente E eu já vi casos Não sei se vocês Que são contadores Podem Podem até me orientar Me tirar essa dúvida Que tem casos Eu já vi casos De empresas Que não puderam vender Porque o cliente Tinha problema Com a receita Então se o cliente Tinha alguma tendência Com a receita O cliente não conseguia Nem comprar Porque o fisco Barrava a emissão Da nota fiscal Para ele Para aquela empresa E isso porque Porque ele já estava Integrado Ele automaticamente Ia lá para o computador Da receita A receita fazia As suas validações E só liberava Se estivesse Atendendo todas As exigências Legais Beleza Quais foram Digitem para mim Aí por favor Algumas palavras-chave Que vocês Que vocês visualizaram Até agora Algumas palavras-chave Que vocês se lembram Do que a gente tratou Aí agora Nessa exata Uma hora de aula Quase uma hora Que a gente começou 7 e 10 Deixa eu ver Não sei se vocês já perceberam Mas eu não gosto De ficar falando sozinho não Não gosto de ficar Eu sou carente Não gosto de ficar Solitário Sistema decisório Ótimo Três dimensões Aí Vocês já podem me dizer Quais são as três dimensões Sistema decisório Processo Organização Tecnologia Perfeito Três dimensões Sistema decisório Então eu quero que vocês Armazenem aí na mente Na memória Na memória imediata De vocês Esses Esses termos Que vocês estão elencando Aí ó Pessoas Organização Tecnologia Sistema decisório Também é outro Sistema decisório Informação E Integração Vou até escrever Ó Pessoas Organização Tecnologia Que a Raizu já colocou Sistema decisório Também a Raizu Colocou Aí eu vou só Complementar Integração Não vou botar maiúsculo Porque Na Instagram do chat Eu mesmo coloquei Que não era pra colocar maiúsculo Integração Informação Informação Deixa eu ver O que mais Eu acho que é esse Tá Tecnologia Tecnologia Não Tecnologia já tá ali Pronto Então fiquem atentos A gente vai começar agora Nosso slide Que é o vídeo Da segunda guerra E eu quero que vocês Não tirem da mente O tempo todo Todos os detalhes Que forem passando Eu vou parar o vídeo De vez em quando Mas todos os detalhes Que forem passando Do vídeo Qualquer momento Do vídeo Eu quero que vocês Sempre pensem Poxa Nesse momento O que fez a diferença Foi a qualidade Das pessoas Ah Nesse outro momento O que fez a diferença Foi a estratégia Utilizada Então essa estratégia Utilizada Ela acabou fazendo Com que uma nação Se sobressaísse Em relação a outra Vai ter momentos Em que Vocês vão ver Que alguma nação Que uma determinada nação Tinha recursos melhores Porém Como a estratégia dela Não aplicou Esses recursos Da maneira mais apropriada Ela acabou Ficando em desvantagem Em relação a uma outra Que tinha menos recursos Recursos menos poderosos Porém Teve uma estratégia Mais bem sucedida Mais adequada Para aquele momento E aí E aí